E aí pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui nesse vídeo um comparativo, só que assim, não é qualquer comparativo não, tá? A gente vai ver aqui nesse vídeo dois processadores que tem uma performance talvez até parecida, só que o preço deles é muito, como posso dizer, muito distante um do outro, tá? Estamos falando aqui do Xeon E5 2620 V3, que a gente tá acostumado a ver no canal aqui direto, tá? Então é um processador que custa R$130, tem um desempenho muito interessante, e a gente vai conferir aqui contra o Core i5-10400F, porque esse processador aqui, Bruno, eu já vou explicar pra vocês, tá? Ele é bem parecido ali por ter 6 núcleos, 12 threads e tal, é um pouco mais novo, digamos assim, é muito mais novo na real, mas ele custa R$1.000 a mais basicamente, ou seja, R$1.000 a mais, ele tem que ter, né, supondo ali, ele tem que ter uma performance um pouco maior, digamos assim, né? E essa ideia desse vídeo aqui, galera, não foi de mim, não partiu de mim, partiu aqui de um aluno do nosso curso, tá? De montagem com o Honor, inclusive se você quiser lá se inscrever, o link está na descrição, certo? E eu vou mostrar o áudio dele pra, que ele mandou pra mim aqui pra vocês, olha só. Não, porque eu fui pensar, né, tipo assim, caraca, eu vou comprar esse, esse aqui do Xeon aqui, vou ver se compensa comprar no Brasil, né? Eu queria ver o Wizen 53600, né? Mas o Wizen 53600 tá muito caro. Tá mesmo, tá bastante caro. Aí esse i5 aí, ó, 10400F, os caras falam que ele tem um desempenho melhor do que o Wizen 3600, aí você compara ele com o Xeon aí. Pouco mais tem. Porque tipo, se pegasse, sei lá, a diferença fosse muito grande, tipo, caraca, 60fps a mais, aí eu ia comprar o i5, né? Mas tipo, se fosse pouca diferença. Exato, então, ou seja, se for muita diferença ali no Core i5 pro Xeon, beleza, tranquilo. Aí, bacana investir num Core i5. Mas, se for muito pouca diferença, sei lá, 5, 10 quadros por segundo, ou talvez até menos, ou mais, um pouquinho mais, né? Aí, qual que é o motivo de comprar o Core i5? Apenas por ser um pouco mais novo, porque o desempenho é basicamente o mesmo, é isso que vocês entenderam, né? Então, ou seja, acaba não compensando você gastar mais mil reais em um processador, ou 900 reais, para você ter 10 quadros por segundo a mais. Entenderam? Agora, a lógica aqui, por mais que ele seja, talvez, até melhor, a gente vai dar uma olhada nesse vídeo, a gente vai testar, a gente vai fazer os testes aqui devidos e ver o que vai acontecer, tá? Então, olha só, na tela tá aparecendo para vocês aí, galera, o Xeon E5 2620, 130 reais, com 20 reais de frete, tá? Então, 130 reais aqui, o processador Xeon, e o Core i5, você consegue encontrar por 1.100, 1.200, 1.200, 1.000, quase 1.300 aqui, tem que ter o frete e tal, 1.100, 1.000, quase 1.200 também. Então, assim, é um processador caro, assim, muito caro. E se a gente for dar uma olhada aqui, para ser mais exato ainda, é uma diferença de quase 1.000 reais, olha aí, ó, 967 reais, que você vai economizar por você comprar um negócio um pouco mais antigo, mas ter basicamente a mesma performance, porque você não vai nem ver. Você não, ó, sério mesmo, você não consegue ver se tá 65 ou 70 quadros por segundo no jogo. E é exatamente isso aí que a gente vai conferir, tá? São processadores muitíssimo parecidos em questão de núcleos e tal, ali é claro que o Core i5, ele é um pouco mais refinado, ele é um pouco mais novo e tal, mas, enfim, a gente vai dar uma olhada o que que esses dois aqui têm a oferecer e qual que é a melhor opção para você. Então, vamos lá para os testes, espero que vocês gostem, também espero seu like aí embaixo para a gente poder cada vez mais elevar a qualidade do nosso conteúdo aqui e também motivar também a gente poder criar conteúdos cada vez melhores. E se inscreve no canal caso você não seja inscrito para a gente bater o mais rápido possível 1.000.000 de inscritos. É isso aí, vamos lá para o vídeo, vamos lá. Então, ok pessoal, nós temos aqui a nossa bancada, a gente vai fazer os testes aqui, certo? Só que tem um porém, uma curiosidade para falar para vocês aqui sobre os kits aqui, tanto do Core i5 como do Xeon. O preço do Core i5, ele compra o kit completo do Xeon, ou seja, a placa-mãe, o Xeon em si, o processador, e mais 16 GB de memória RAM e ainda você tem um dinheiro de sobra ali, uns 100, 150 reais a mais, para você poder fazer o que quiser. E se você for taxado, por exemplo, você também tem esse dinheiro porque sobrou. Se você fosse comprar apenas o processador Core i5, olha só que loucura, né? Estamos falando aqui mais uma vez do Core i5-10400F, tá? Só para vocês não se enganarem aí. E que inclusive ele é bloqueado para overclock. Então, vamos lá montar aqui os kits e ver até onde eles vão em jogos e se compensa você pagar 900 reais a mais no Core i5-10400F. Vamos lá. Enquanto a gente faz os testes ali, galera, eu quero perguntar para vocês se você já montou seu PC ou se você não sabe montar seu PC. Se você não sabe, o nosso curso de montagem de computadores completo está na descrição do vídeo, tá? Ainda com o valor antigo, não foi atualizado, mas em breve vai ser atualizado para um valor normal, por conta de tantas atualizações das aulas que tiveram, tá? Então, corre lá e garante sua vaga, porque você vai gostar bastante. Então, ok, pessoal? Os kits aqui já estão prontos. O do Core i5. Lembrando aqui, galera, eu coloquei uma Z490 de placa-mãe, uma placa-mãe um pouco mais topo, né? Só que ela é a única que tem aqui, tá? De imediato. Então, eu já testo nela aqui, não tem interferência nenhuma, certo? Até porque o professor hoje não vai fazer overclock. No Zoom já está aqui tudo padrão, certo? Eu não vou fazer alteração nenhuma nele, a gente vai ver padrãozão como é que se sai, certo? A placa de vídeo que a gente vai utilizar vai ser uma RTX 2080 Super e também 16GB de memória RAM para ser bem padrão, tá? Nos dois testes a gente vai utilizar essa placa e também essas memórias aqui, certo? Então, a gente vai conferir aqui para ver como é que fica a diferença dos dois processadores. Então, vamos lá para o teste. Então, pessoal, comecei nos testes aqui com o Forza Horizon 4. Coloquei o jogo em Full HD, como você pode conferir, e também no auto. Todos os gráficos aqui de jogos e também preset de resolução, tudo no auto e também em Full HD. Então, no Forza Horizon 4, a gente pode conferir que o Z1 ficou na casa dos seus 95 a 100 quadros por segundo e o Core 5 10400F na casa dos seus 120 a 130 quadros por segundo, mais ou menos. Tendo uma diferença de mais ou menos 20 quadros por segundo. Já agora no Fortnite, que é um jogo mais competitivo, onde tem mais quadros por segundo ali, os dois se manteve ali, basicamente, na mesma diferença entre 20 a 30 quadros por segundo, mais ou menos. Mas, mesmo assim, o Z1 ficou bem acima dos seus 90 a 100 quadros por segundo também. Então, os dois estão bem tranquilos, mas, mesmo assim, o Core 5 acabou ganhando também por mais alguns quadros por segundo. E em questão de temperatura, o Z1 também se manteve bem melhor, digamos assim. Agora, no Call of Duty Warzone, que é um jogo que a galera gosta de ver bastante, é competitivo, mas também ali tem seu peso. Ele ficou bem parecido com o Forza Horizon 4, em questão de diferença e também em questão de performance nos dois processadores e nas duas plataformas. Ficando ali 95 a 100 quadros no Z1 e 120 a 130 quadros no Core 5, tá? Então, é isso aí. E, mais uma vez, o Z1 ficou melhor em questão de temperatura. Confere aí como ficou. Soltado inimigo a caminho! Então, beleza, pessoal. Depois que a gente viu ali os testes do Core 5 10400F contra o Z1 ali, lado a lado e tal, a gente pode conferir que sim, o Core 5 tem mais poder, tem mais desempenho, até porque é um processador bem mais novo. Tem ali o IPC melhorado, tem ali, como pode dizer, um single thread um pouco mais poderoso também. E o que acontece? Ele tem mais quadros por segundo, tá? Só que tem um porém. Qual que é a briga aqui? A briga não é nem a briga, né? É por conta do preço mesmo, tá? O preço dele é mais alto, por ser um processador um pouco mais novo, também é da nova geração aí, digamos assim, da décima geração. Só que o Zion, ele tem, como posso dizer, 30 quadros por segundo mais ou menos ali de diferença nos jogos. 30 a 20 quadros por segundo. Tem jogos ali que nem tem tanta diferença assim, mas ele custa ali mil reais, mil e cem reais, ou às vezes 900 reais, no melhor dos casos, a mais do que o Zion, né? O Core 5. Então, como posso dizer, a gente tem que colocar na balança ali qual que compensa mais, tá? E a pergunta que você tem que se fazer não é se o Core 5 é melhor ou se o Zion é melhor. Compensa comprar o Core 5 por mais 967 reais, tendo ali um processador que já faz 100 quadros por segundo mais ou menos nos jogos, em Full HD, igual a gente testou ali? Essa é a pergunta que tem que se fazer, tá? Compensa pagar 900 reais a mais em um processador, apenas no processador, tá? Para poder ter 20 quadros por segundo a mais, 30 quadros por segundo a mais. E outra coisa, um outro porém também, galera, mais uma coisa aqui, hein? O Zion não estava desbloqueado no overclock, porque ele pode fazer isso, você tem a opção ali de habilitar o Turbo Boost, né? Que ele tem mais clock ali para poder gerar mais quadros por segundo. Isso a gente já fez aqui e teve mais quadros por segundo sim, o Forza Horizon 4 foi para 115 quadros por segundo. Então, a diferença de desempenho do Core 5 para o Zion acaba abaixando. Então, fica mais perto do Core 5 ainda. E aí, eu quero que você responda os comentários aí embaixo. Eu não vou falar nada, eu quero que você responda os comentários qual que vale mais a pena para vocês aí e por quê, tá? Por que o Core 5 vale a pena? Se você gosta dele, se você achou o Core 5 melhor do que o Zion, por que você acha isso? E também, se você acha o Zion melhor, o que você acha o processador melhor? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentários aí embaixo. E é isso aí, nos vemos em um próximo vídeo aqui no mesmo canal. Um grande abraço e até lá. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho